Porque ela já vem de antes mesmo de eu assumir, né, então eu entrei no processo, mas já estava, isso já vinha algumas deliberações por parte da categoria, mas eu acredito que logo logo já tem agendamento com o próprio prefeito e a categoria, saindo daqui já vou me dirigir lá para o campo para conversar com o prefeito e com os agentes, né, então isso vai ser resolvido logo logo, não tem nenhuma dúvida. 12h49, seu Victor. Secretário, o senhor já recebeu representantes, já existe um canal de negociação, qual é a principal pauta dos amarelinhos? Na época com o Batinga eles tinham uma pauta que era a questão de um tique de alimentação, né, e isso foi, tentou-se fazer algum processo licitatório, não chegou a um processo final com êxito, né, e resultado não chegaram ao entendimento. Então, quando eu assumi, nós chegamos, tivemos uma primeira conversa com o prefeito e analisamos outras alternativas, e até melhor, né, então a proposta que nós estamos levando para eles, é até, atende mais do que eles estavam pensando, é por isso que eu não acreditava que eles fossem parar, mas como já tinha, já tinha sido, é, isso numa assembleia já tinha sido decidido, respeito a posição de todos, mas vamos gerar o jogo e daqui para frente, com certeza, vamos trabalhar para, a nossa responsabilidade para essa cidade é muito grande, para a população, e vamos melhorar a mobilidade das cidades. Então, vamos lá, vamos lá.